Ai Fluminense Oh, aviso ao 16 Que eu compro um fuzil e vou testar nos alemão Uh, então o meu G3 O Flux se amarrou e o Flamengo tá felizão Gosto de traficar, me chamam pra roubar Só vou se for buscar caminhão Hoje eu vou marolar, no baile de AK Paizão sempre me deixa afortar Só Glock, só 9 Só 9, só Glock Só Glock, só 9, só 9, só 9, só Glock Só Glock, só 9 Só 9, só Glock Só Glock, só 9, só 9, só 9, só Glock Oh, aviso ao 16 Que eu compro um fuzil e vou testar nos alemão Uh, então o meu G3 O Flux se amarrou e o Flamengo tá felizão Gosto de traficar, me chamam pra roubar Só vou se for buscar caminhão Hoje eu vou marolar, no baile de AK GB sempre me deixa afortar Ai, paizão Só Glock, só 9, só Glock Só Glock, só 9, só 9, só Glock Complexão do Catarina, tá aquele pick, né, pai? Toma do Flamengo, Catarina Nugo Catarina velha, toma do Pato É nóis